Como se chama? Beatriz. Beatriz Gonzalez. Beatriz Gonzalez. Você começa. Beatriz, vem cá. Para mim um novo amor, esse amor que sempre chega, chega com a primavera e asomado a minha ventana, saludo a este novo amor. Bem-vindo, bem-vindo amor. Bem-vindo, bem-vindo amor. Bem-vindo, bem-vindo amor. Bem-vindo, bem-vindo amor. No novo brote de esperança, se faz flor em primavera. Anidando aqui em minha alma, este novo e doce amor. Bem-vindo, bem-vindo amor. Bem-vindo, bem-vindo amor.